Bom, a gente está aqui no bairro Boa Esperança, na rua, na avenida Uirapuru, na verdade. A situação que está complicada, os moradores estão questionando e reclamando, e cobrando também da administração municipal, para que eles venham realmente recuperar a rua, porque a rua está intransitável, principalmente nos dias que chove aqui no município. A gente vai conversar com a Rosana, que vai explicar um pouco mais sobre a situação. Rosana, é uma situação complicada e quando chove fica pior ainda. Sim, fica pior. A questão é que, às vezes, a gente aqui está num bairro mais fraco, a estrada é bem delicada no bairro e também tem alguns terrenos baldios, né? E a gente paga impostos, taxas de lixo, todo ano é cobrado, a gente tem que pagar essa situação. Aqui já teve caminhão de materiais de construção que ficou atolado, teve um caminhão que passa por aqui, carreteiros que passam por aqui, caminhão de supermercado que veio fazer entrega para o nosso vizinho ali também, ficou atolado. Então, é uma situação bem delicada, porque muitos que moram mais aqui, que passam pela esquina de baixo também já ficou atolado ali, entre a Maringá e a Tocantins, né? Quando chove não dá nem para chegar em casa. Quando chove aqui é muito delicado, porque em outros lugares que estão alagando, quando seca, chuva, chuva baixa, os seus moradores saem das suas localidades. E nós aqui ficamos com dificuldade até para sair de bicicleta. Vocês já cobraram da Prefeitura Municipal e até agora ninguém resolveu? Eu coloquei no Facebook, eu mesma coloquei no Facebook a situação daqui da nossa rua. Uma forma de reivindicar e cobrar também? Cobrar também, porque aqui eu sou moradora desse local aqui desde o ano de 89, e cada ano que passa essa situação é bem agravante. Os vereadores já vieram por aqui, já prometeram alguma coisa, ou ninguém até agora deu assistência? Até agora ninguém no momento não teve assistência alguma. Só promessa? É só promessa mesmo. Todo ano, quando é época de politicagem, aí passa uma patrolinha aí, estraga mais a avenida e complica. E quando o tempo forma para chover, vocês já ficam preocupados? Já ficam preocupados, né? Porque muitos aqui saem na madrugada para trabalho, que muitos são trabalhadores de frigorífico ou supermercado que abre 5 horas da manhã para entrar para açougue ou limpeza, né? Em geral. E outros já saem, né? 7 horas, 6 e meia, 7 horas, às vezes é debaixo de chuva, é lama, é delicada a situação. Preocupante? É preocupante. Meu filho mesmo, nesses momentos de muita chuva, nem para a escola não vai, porque não tem como eu sair para levar ele. Obrigado. Obrigado. Obrigado.